Olá, eu sou a Alesinha, a primeira assistente virtual de uma Assembleia Legislativa do Brasil. E eu trabalho na Ales, também conhecida como a Casa do Povo. Aqui, os deputados estaduais defendem os interesses dos capixabas, criando e aprovando leis e fiscalizando tudo o que o governo do Estado faz. Você sabia que as leis podem ser propostas por qualquer cidadão? Legal, né? Assim que a ideia é proposta, é criado um projeto de lei que será trabalhado por uma das várias comissões para atender às expectativas da população. Os projetos são discutidos até ficar tudo certinho para que todos os 30 deputados possam se reunir e decidir se serão aprovados ou não. Essa reunião é a sessão ordinária e, como são muitos projetos, ela acontece três vezes por semana. Quer saber mais? É só falar comigo no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.